Salve, salve galera do canal Caruzi Artes, estamos aqui na gruta de Santo Meia das Letras, fica aqui em frente a igreja, e aqui onde abrigou o escravo por um bom tempo aí, vamos dar uma entrada e depois a gente está dando uma analisada, as imagens vão ficar meio escura, mas eu te convido também a estar entrando no nosso Instagram, Caruzi Artes, na nossa plataforma também, Facebook, Caruzi Artes, e seja bem-vindo ao canal Caruzi Artes, um beijo a todos, vamos dar uma aprofundada aqui, aqui galera, é uma gruta ali, dá para você entrar, e até no fundo, mais ou menos lá no fundão ali, a imagem está meio escura aqui, mas tem que ter uma lanterna, mas vamos afundar mais um pouquinho aqui, aqui ó, tem o acesso que sobe lá antes que eu te falei, ó, certo, e aqui galera, o pessoal aí usou para fazer sua religiosidade aí, mas eu quero mostrar para vocês aqui galera, coisa bonita, o aguru está aí criado nas pedras mesmo, vamos sair aqui, curtinha, curtinha, seja bem-vindo aí ao Santo Meia das Letras, beleza? Esse é o Caruzi Artes com a minha família, porque estamos nos dias aí, estamos prestes a ir embora agora, e até os próximos vídeos, valeu? Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto